Alinhão, Jambiogers, como estão vocês? Bem-vindos ao meu canal. Estamos com uma interferência hoje, que tá tendo reforma. Mas tudo bem, dá pra vocês me ouvirem bem, né? A gente trouxe o coreano aqui, hoje é o último dia dele. Essa gravação vai pro ar no canal algum outro dia, mas hoje é o último dia dele. Ele vai embora para a Coreia e resolve gravar um desafio que eu fiz com a Kátia Fonseca. Vocês devem ter assistido, se não assistiram, voltem pra assistir. É um novo quadro do canal que o convidado vai cantar em coreano. Mas como este é um coreano, não adianta nada, ele vai cantar em português. E eu vou tentar adivinhar as músicas. É o seguinte, ele ouve as músicas em português, ele tenta reproduzir. E eu descobri qual a música é. Então é isso, antes que a Coreana vá embora, vamos fazer esse teste. Porque esse quadro vai longe, com vários convidados. Marro nada não vou fazer. E aí Ah, é até o fim. É? P избem. É? Ais? Ah, LIVËAka. Ah, bom. Ah, já fiz. É, agora. É, agora. Ah, o baile de favela? É? E aí, deu prai não É difícil É difícil Que para que agora é hora Ah! Anitta! Anitta! Prepara que agora é hora Oh! Prepara que agora é hora É, é? Anitta? Olha só! É difícil reconhecer, mas depois de um tempo acho que ele... Ele... Ele se enxergava? É. É. Eu já sei qualquer, mas deixa ele cantar. vermelha Tom analysis More gesp скоро trans, muita man Um todo Muito bom Muito bom Esco melhor É aleg Și Já sei qual que é Deixa ele cantar Volta pra ele cantar Dore, dore Já sei qual que é Deixa o começo É muito, o som é muito específico Anitta, bang, né? Vem na maldade, com vontade Chega, encosta em mim Mas eu quero, você sabe que eu gosto É isso galera, esse foi o cantando em coreano Com um coreano cantando em brasileiro Então esse foi um especial antes dele ir embora pro Brasil Antes dele ir embora pra Coreia Tchau Brasil Tchau Brasil E é isso, se você gostou deixa seu Like Se você não é inscrito se inscreva no canal Tem um botão pra se inscrever Siga nas redes sociais pra gente se manter conectado A gente interagir e saber das novidades Vou deixar no final do vídeo dois vídeos indicados E é isso, nosso coreano está indo embora E assista outros vídeos com ele, tem no canal Tchau 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 Tchau